Bom dia galera do YouTube, eu sou Sandro Rufina, estou aqui postando para você mais um trechinho do vídeo do meu Marco Polo Vialli Modelo 2002 E aí já está faltando só alguns detalhes para ser entregue já, né? Está com a pintura, o número, está aí. Dia 26 de abril de 2015. Está faltando o letreiro ali, o itinerário e o número da placa da linha ali, somente para ser entregue. Este é o Marco Polo Vialli 2002. Eu sou Sandro Rufina, muito obrigado pela sua atenção e um ótimo domingo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí